Fala galera, Marcos da área. Beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Mais um videozinho insano e netrópolis. Vida de ADM lá do seu beijinho mod que foi criado para você, tá bom? Pô, eu sou o DM e é pra que eu peguei com um monte de... Nossa, eu sou o Zanara. Olha só que troca esse pito, ó. Ele demora cair no chão. Dá pra você jogar todos eles igual a vez só antes de cair no chão, ó. Olha só. Aí fica cair no chão como se fosse uma guerra, galera. Olha isso. Ixi, tem uma base ali, meu Deus. Ih, ferrou, tropa. Será que pegou na base alguém? Ih, não é possível. Vou lá ver. É, parede dupla. Ah, galera. Vou mostrar pra vocês também um bugzinho que a galera fala, ó. Que você fica nessas frestas aqui, tropa, ó. Vou mostrar pra você. Por isso que você tem que colocar a espinha na fundação, tá? Lá embaixo na fundação. Aqui, ó. Você sobe aqui, ó. E fica rodando o seu personagem, ó. Olha isso, tropa. Olha que bug mais escroto. Você vai parar na fundação da base. E você não morre, ó. É por isso que você tem que colocar a espinha na fundação antes de construir sua base, tá? Olha lá, ó. Você consegue mexer na base tudo, ó. Você não consegue raidar. Bom, eu acho que até dá pra você raidar aqui, tropa. Só que tem... É, só que tem que ficar tentando, tentando, tentando umas três horas e até se conseguir, né? Deixa eu seguir aqui o... Opa, acho que elas tão falando que ele é hack. Eu vou ficar de olho nele aqui, né, tropa. Vou tirar um pinzinho aqui pra gente ver o local da base dele. Tirar um printzinho do pin... do... IB dele também, né? Ah, meu amigo. Hoje eu vou descontar raiva. Tome. Muitas vezes já, galera, eu tentei fazer essa sala de cartão aqui. Só que toda vez que eu chego aqui, tem que ficar matando esses boots safados. E tem que matar com a arma, galera. Porque se você vai matar com o sacão, é muito. E aí não dá tempo. Aí você acaba morrendo, né? Os homens gordos é só você atirar nele e sai louco bugado, né, tropa? Ó, aqui é trocação insana. E eu tô invisível, tá, tropa? Eles não tão me vendo. Ixi, tá lagado aí, Platine. Platine, ó, bug! E daí é surro de tramontina, bem. Bom, galera, lembrando vocês também. Tem um outro canal de lives lá agora onde o Alpha vai fazer lives, tá bom? É, eu vou fazer lives na Nimo e no YouTube também, né, tropa? No novo canal lá de lives, tá? Então é Play Alpha Live no nome do canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Então se inscreve lá, bem. E deixa o seu like. Ok, eu tô invisível aqui. Eu tô quebrando... Aí ele já tá achando alguma coisa estranha, ó. Ele tava farmando e eu tava quebrando antes de ele farmar. Ah, ele é esperto. A gente sabe que eu tô aqui, ó. Platine! Peraí, eu vou ficar invisível ainda não, tô. Quer dizer, eu não vou ficar invisível ainda não. Vou ficar invisível. Eu vou quebrar a árvore ali, ó. Tá vendo? Ele acha estranho aqui. Eu tô... Ele vai quebrar a árvore quebrou antes dele. Acho que eu vou quebrar essa. Platine! Quebrou aí, Platine. Antes dele dar uma machadada. Agora ele parou. Deixa eu tirar o... Deixa eu ficar visível aqui de novo, troca. Porque eu tô invisível. Daí ele não... Ele não tá me vendo. Pronto. Agora eu tô visível. Oi, Platine. Tô aqui na sua frente, Platine. Nice! Ele tava digitando, eu acho. Ó lá. Ele mandando mensagem. Falei, ó. Platine! Vixe, nossa senhora. Outra briga aqui, troca. Ave Maria. Briga de bastão. Vixe, o outro ele levanta o bastão e o outro vai correndo de boca. Platine! Você é, Platine? Ah, acho que... Ó lá. Ó a tática, troca. Que eu falei pra vocês, ó. Ele tá usando aquela tática, ó. Sai correndo, espera o inimigo correr atrás. Aí você vira de uma vez e vai de encontro, ó. Só que acho que ele tá demorando pra virar, né, troca. Tem que virar rápido. Ó lá, ó. Ele meio que para, ó. Nesse jeito aí, troca. O cara tá correndo atrás dele ali, ó. Dá pra você bugar a fundação... O cara na fundação. Aí ele demorou demais, ó. É... Você buga o cara na fundação, troca. Como... Igual emulador. Ó lá, ó. Ele tá tentando fazer, ó. Acho que ele tá sem madeira na mochila, meu Deus. Ele tá sem a madeira na mochila. Ele tá pegando agora aqui a madeira, ó. Eu vou ensinar a você, galera. Como é que você sai pra bugar a fundação correndo, tá? Sem parar, beleza? Aqui, troca, ó. Você coloca pra... Pra colocar a fundação e vira aqui no olhinho lá em cima, ó. E deixa o personagem correndo sozinho, ó. Aí você vem com a outra mão. E aí você vai colocando a fundação, ó. Qualquer lugar que o cara estiver. E não precisa se preocupar. Você tá correndo do mesmo jeito, ó. O cara não consegue te alcançar, tá, troca? Olha lá, ainda... Os caras ainda tão brigando ainda. Meu Deus, ah, vou lá. Nossa, mas esses caras não... Agora vai bugar. Ah, bugou. Falei? Outra dica também, viu Platinópolis? Aqui, ó. Quando você estiver assim, galera. Por isso que eu falo pra vocês. Sempre anda com o gabinete na mão, troca. Quando você tá bugado na fundação aqui, ó. Não adianta você querer colocar o gabinete em volta. É, em cima. Porque você não consegue. Primeiro você tem que colocar a fundação aqui, ó. É só você apertar ali no básico ali. Você consegue colocar a fundação, ó. Coloca a fundação na frente. Baixa. E aí depois você coloca o gabinete em cima dessa fundação mais baixa, tá? E aí você consegue colocar a fundação normal. Colocar o seu gabinete. E aí você só estoura o gabinete quando o cara sair, tá? Ó. Aqui o cara já tinha matado ele, ó. Ele tinha até um farmzinho bom, ó. E eu tô invisível aqui, tá, tropa? Ele não tá me vendo. Aqui que ele já pegou a maioria do loot. Esse que eu acho que ele não tá pegando porque ele tá com a mochila cheia já, né? É por isso que eu falo pra vocês, galera. Esse negócio de bugar na fundação é uma... É uma coisa muito ruim, galera. É horrível isso. Porém, é uma coisa que tem no jogo, tropa. É uma estratégia de jogo. É... Bom, galera. Aqui também vou mostrando pra vocês a nova base que eu vou usar, tá, tropa? Ó. Eu coloquei, ó. Já salvei ela até aqui no projeto, ó. Só que eu não salvei o muro, né, tropa? Eu tenho que salvar o muro também. É porque eu tô... Eu fui... Já tinha salvado ela antes. Eu fui salvar de novo. Pediu pra esperar 24 horas, né, tropa? Ó. Eu coloquei aqui, ó. Ela vem com três portas a mais, né, tropa? Não é aquela base grandona, tá, tropa? O tamanho normal, né? O padrão da base pirâmide, tá, tropa? É a base pirâmide do mesmo tamanho daquela que eu tava usando antes. Porém, ela tem três portas a mais, tá? Sem contar a porta do muro, tá, tropa? E aqui, ó. Ela é pra PVP, tá, tropa? Essa é a base pra segurar raid, tá? Não é igual aquela outra que era só pra jogar mesmo. Essa aqui é base pirâmide pra segurar raid, beleza? É uma base anti-raid, né, tropa? Que você não... Ninguém consegue raidar, tá? É... Aqui, galera. Você vai colocar suas camas ali, tá? É a cama mesmo, tá, galera? Não é aquela... É... Não é essas camas normais que a gente usa, tá? É aquela cama, aquela grandona. Você coloca uma ali e a outra ali atrás, tá? E agora aqui você vai colocar a cama normal, ó. Que é essa daqui que a gente usa. Cadê? Aqui, ó. Saco de dormir, tá? Você coloca uma em cada canto. E aí você vai numerar essas camas, galera. Você vai colocar muro 1 e muro 2. Aí quando você morrer, você já sabe que muro 1 é a cama grande. Que tá na frente da base do lado esquerdo. E a cama 2 é a cama que tá atrás da base, no fundo da base do lado direito. Beleza? Então você tem que gravar isso na sua cabeça, tá, galera? E aquela da base ali. E é isso aí, tropa. E aqui nessa base aqui, ó. Esse muro... Essa janela aqui também, galera. Não é colocar essa janela aqui de aço, tá? Essa janela aqui de ferro normal, tá? Eu coloquei aqui só porque é servidor morto, né, tropa? E a base é a DM. Daí eu já deixei tudo de steel pra ficar mais bonitinho, tá? E a janela de steel também, ó. Você não consegue quebrar as coisas lá de fora. A janela de ferro também, tá, tropa? Hoje em dia não dá mais pra você fazer isso, tá? Você não consegue mais quebrar. É... Matar os outros lá, né, tropa? Pro lado de fora da base, tá? Olha, a vez que você vira a janela, você consegue atirar. Só que se for um personagem, você não consegue arrancar dano, tá, tropa? Por exemplo, aqui no meu carro, ó. Tô acertando o carro. Só que eu não tô arrancando dano, tá? E de... De fora pra dentro, galera, é a mesma coisa. Ninguém consegue te acertar. Acerta. Só que não arranca dano, tá? Não é igual antigamente, ó. Se eu virar o... A janela pra ver, ó. Tá vendo? Eu acerto o carro, só que não tira dano do carro. Eu vou colocar um baúzinho de madeira aqui, galera, pra vocês verem. De fora pra dentro é a mesma coisa, tá? Você não consegue arrancar dano, tá? Você consegue acertar. Fica arrancando sangue, mas não arranca dano do personagem. Então essa janela aí... É... Antigamente a pessoa usava, né? Olha lá, pra vocês verem, tropa. Tô acertando o baú. Só que não tá arrancando dano. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha os tiros lá no baú, ó. Só que não arranca dano, né, tropa? Deixa eu ver aqui dentro pra vocês verem, ó. Tá novinho, ó. Tá vendo? Tá novinho e foi. Acertei ele várias vezes, só que não tirou dano. Tá de dentro pra fora ou de fora pra dentro. Não tem mais esse bug aí de não contar... É... De matar o personagem pela de fora, né, tropa? Ou de fora pra matar o personagem pela de dentro. Às vezes, uma hora ou outra, galera, dá uns bugs aí você consegue arrancar um dano ou o cara consegue te arrancar um dano, né? Mas é muito difícil, ó. Aqui, galera, ó. A base que eu tô... Que eu salvei agora é essa aqui, ó. Só falta fazer o muro, né, tropa? Ainda não consegui fazer o muro. Por quê? Mas dá pra você colocar a fundação muito alta, tropa. Olha isso. Vou até comprar ela pra... É... Gastar um tiguzinho pra colocar aqui. Nossa. Você pode fazer ela, galera, da fundação do... Da altura que você quiser. Eu achava que você tinha que colocar a fundação da altura certa, né? E não. Aí comprei o cuponzinho. Deixa eu colocar... Ah, eu preciso de madeira, galera. Não tem madeira na mochila. Ah, tô com preguiça. Não vou farmar madeira agora, não. Será que é só pegar ali no... Mas, enfim. Então é isso aí, tropa o vídeo. Vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto, né? Valeu e tchau. Obrigado. Fui!